No mês em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, fomos conhecer um projeto dedicado exclusivamente a elas. Em Arroio do Tigre, a Emater e Prefeitura criaram um espaço de comercialização de produtos da agricultura familiar que já virou ponto de encontro e referência na cidade. Vamos conhecer? Um projeto voltado para a geração de renda exclusivamente para mulheres. Assim, é a Feira da Mulher Rural, que nasceu em meio à pandemia como um desafio para a extensão rural. Ele veio justamente nesse período porque nós nos perguntávamos como nós iríamos transformar as nossas atividades de extensão rural naquele período com tantas restrições. Então, como nós temos a Associação das Agricultoras, que tem 36 anos completos agora, em 2024, nós focamos em um projeto que fosse diretamente voltado à geração de renda para as mulheres. No local, produtoras rurais semanalmente comercializam produtos in natura, alimentos processados, artesanato e flores, produzidos pelas mulheres nas suas propriedades. Todos os alimentos, todos os produtos que chegam no feira, eles têm a mão da mulher como protagonista. E nós tínhamos experiências de outras feiras aqui no município, mas naquele formato tradicional, aquela feira familiar. No projeto Feira da Mulher Rural, nós trabalhamos sim a família, mas a mulher faz parte de todas as etapas. Ela está lá cultivando ou preparando, ela está trazendo para a apresentação aqui no balcão e aqui ela tem a colheita, como nós dissemos. Mas essa colheita não é a renda, a renda é a última parte. A colheita principal é ela poder apresentar o produto e ver no olhar do cliente a satisfação. É escutar o elogio por aquilo que ela fez, seja na compra de uma feira anterior, num relato de que estava saboroso, que é feito com qualidade. E aí sim, também a questão da renda efetiva. É a mulher poder chegar em casa com a renda obtida da feira e ter a autonomia junto à família de como ela vai empregar esse valor. Então nós temos a cadeia curta, feiras são cadeias curtas, mas a gente tem esta cadeia curta com a mulher participando de todas as etapas. E também temos esses valores gerando autonomia, gerando autoestima para ela também. E essa renda acaba circulando, retornando novamente aqui para o nosso município. E dona Rosemary aceitou o desafio desde o início do projeto e hoje comercializa seus deliciosos biscoitos. No início foi bem complicado, né? Assim, a gente estava apreensiva, não sabia se dava certo ou não, mas graças a Deus deu certo, né? E estou muito feliz por estar fazendo parte desse grupo de amigas que somos hoje, né? É uma renda a mais para a senhora, né? Isso faz a diferença lá na sua casa? Ah, com certeza, né? Assim, antes a gente só plantava fumo e coisa, né? Hoje, para mim, ajuda muito, com certeza, né? E sem contar que o trabalho da gente, né? Feito por ti, ter o teu dinheirinho, né? Só da gente, assim, é muito bom. É muito gratificante mesmo. E todos os produtos ofertados na feira têm o acompanhamento da Emater. É importante também a gente ressaltar que todo esse acompanhamento na propriedade é feito pela Emater. Então, além dela ser uma associativa do seu grupo de agricultoras, ela precisa abrir as portas da propriedade para que nós, enquanto equipe, possamos ir até lá, possamos ouvir dela como ela faz esse cultivo, como ela faz esse preparo e que a gente possa, caso haja necessidade, fazer aqueles ajustes em relação às boas práticas de fabricação, às práticas sustentáveis, para que os alimentos, eles cheguem com ainda mais qualidade e segurança aqui na feira. E a Feira da Mulher Rural é um sonho. Na verdade, é um sonho que a gente acabou sendo feito por muitas mãos. E hoje nós temos a realidade desse sonho. Então, foi sendo trabalhado há muitos anos isso e com muita coragem e muita determinação, e principalmente das feirantes, que precisam ter coragem, a gente, juntamente com a Emater, abraçamos essa ideia. E hoje, a Feira da Mulher Rural é realidade em Arroio do Tigre. E a gente está muito feliz porque é um projeto que deu certo, as mulheres conquistaram o seu espaço, a feira conquistou o seu espaço, nessa grande parceria, como eu falei. Eu acho que a Secretaria, com a Emater, junto com as mulheres, proporcionando ao nosso município esse diferencial de trazer produtos frescos, produzidos por elas, aqui à disposição da nossa população. Então, é um projeto que deu certo. A gente está muito feliz por isso. E com certeza, as participantes desse projeto, que são os atores principais, que são as nossas mulheres agricultoras, também estão muito contentes em poder oferecer isso à nossa população. E uma frequentadora assídua é Dona Eneida, que toda semana passa pela feira. Dona Eneida, a senhora é uma frequentadora aqui da feira. O que a senhora acha de levar os produtos daqui e ser vendido só por mulheres? Ah, eu acho que é muito bom para todos nós, para quem vende, para a população toda. E também a gente se ajudar, né? Incentivar quem produz, né? E para que cada vez cresçam mais. A Feira da Mulher Rural, ela está diretamente ligada à atividade de abastecimento, esse trabalho de extensão com feiras. Com o comitante, como ela tem esse formato de protagonismo da mulher, nós trabalhamos muito, né? A assistência técnica extensão rural exclusiva para mulheres também, jovens e mulheres também. E como carro-chefe da feira são os alimentos, a segurança e a soberania alimentar, que são três atividades fortemente ligadas, né? A essa parceria que temos com a Secretaria de Desenvolvimento Rural. E nós... E nós... E nós... E nós... E nós...